Vem de ó Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia! Amém. 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 E ao Seu Filho, poder e majestade, e glória ao Santo Espírito, por toda a eternidade. Amém. Amém. A casa de Arão, agora o diga, Eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor, agora o digam, Eterna é a sua misericórdia. Na minha angústia eu comei pelo Senhor, E o Senhor me atendeu e libertou. O Senhor está comigo, nada temo, O que pode contra mim um ser humano. O Senhor está comigo, é o meu auxílio, E de ver meus inimigos humilhados. É melhor buscar refúgio no Senhor, Do que por no ser humano a esperança. É melhor buscar refúgio no Senhor, Do que contar com os poderosos deste mundo. Novos pagãos me rodearam, todos eles, Mas em nome do Senhor os derrotei. De todo lado todos eles me cercaram, Mas em nome do Senhor os derrotei. Como um enxame de ameiras me atacaram, Como um fogo de espinhos me queimaram, Mas em nome do Senhor os derrotei. Empurraram-me tentando derrotei. Empurraram-me tentando derrubar-me, Mas veio o Senhor em meu socorro. O Senhor é minha força e o meu canto, E tornou-se para mim o Salvador. Amém. Clamores de alegria e de vitória, Rezoem pelas tendas dos fiéis. A mão direita do Senhor fez maravilhas A mão direita do Senhor me levantou A mão direita do Senhor fez maravilhas Não morrerei, mas ao contrário viverei Para cantar as grandes obras do Senhor O Senhor severamente me promulgou Mas não me abandonou as mãos da morte Abre-me, voz, abre-me as portas da justiça Quero entrar para dar graças ao Senhor Sim, esta é a porta do Senhor Por elas somos justos e tragou Dô-vos graças ao Senhor porque me ouvistes E vos tornaste para mim o Salvador A pedra que os pedreiros rejeitaram Pelo Senhor é que foi feito tudo isso Que maravilhas Ele fez a nossos olhos Este é o dia que o Senhor fez para nós A alegria que a gente tem um dia que foi feito tudo isso Ó Senhor, dai-nos a vossa salvação Ó Senhor, dai-nos também prosperidade Bendito seja em nome do Senhor Aquele em seus atos vai entrando Desta casa do Senhor vos bendizemos Que o Senhor e nosso Deus nos ilumine Empunhai ramos das mãos, formai correjo Aprocivai-vos no altar até bem perto Vós sois meu Deus, eu vos bendigo e agradeço Vós sois meu Deus, eu vos exalto com louvores Dai graças ao Senhor porque Ele é bom Eterna é a sua misericórdia Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora é sempre a lei Nossa cidade invencível é Sião Sua muralha e sua trincheira é o Salvador Abre as portas, o Senhor está conosco Aleluia Quem tem sede vem à fonte Busca e hoje o Senhor que se deixa encontrar Aleluia Sede bendito Senhor Deus de nossos pais A vós louvor, honra e glória eternamente Sede bendito nome santo e glorioso A vós louvor, honra e glória eternamente No tempo santo, onde refugia a vossa glória A vós louvor, honra e glória eternamente E em vosso nome de poder vitorioso A vós louvor, honra e glória eternamente Sede bendito, sede bendito Sede bendito que sondais as profundezas A vós louvor, honra e glória eternamente E superior aos querubismos assentais A vós louvor, honra e glória eternamente Sede bendito, sede bendito Sede bendito no celeste firmamento A vós louvor, honra e glória eternamente Obras todas do Senhor glorificai-o A ele louvor, honra e glória eternamente Demos glória a Deus Pai, homem potente E a seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos, amém Quem tem sede vem à fonte Busca hoje o Senhor que se deixa encontrar Aleluia Nosso Deus há de vir com poder Iluminar nosso olhar Aleluia Louvai-o Senhor Deus no santuário Louvai-o no alto céu de seu poder Louvai-o por seus feitos grandiosos Louvai-o em sua grandeza majestosa Louvai-o com o toque da trombeta Louvai-o com a harpa e com a cítara Louvai-o com a dança e o tambor Louvai-o com as cordas e as flautas Louvai-o com os címbalos de júbilo Louvai-o com os címbalos de júbilo Louvai-o com os címbalos de júbilo Louve a Deus tudo que vive e que respira Tudo cante os louvores do Senhor Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Nosso Deus há de vir com poder Iluminar nosso olhar Aleluia Já é hora de despertar Com efeito, agora a salvação está mais perto de nós Do que quando abraçamos a fé A noite já vai adiantada O dia vem chegando Despojemos-nos das ações das trevas E vistamos as armas da luz Mesmo as trevas para vós não são escuras Vós sois a luz do mundo Aleluia Mesmo as trevas para vós não são escuras Vós sois a luz do mundo Aleluia Senhor, sondai-me, conhecei meu coração Vós sois a luz do mundo Aleluia Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Mesmo as trevas para vós não são escuras Mesmo as trevas para vós não são escuras Vós sois a luz do mundo Aleluia João Batista apareceu no deserto Batizando e pregando Um batismo de conversão Para o perdão dos pecados Bendito seja o Senhor Deus de Israel Amém Porque seu povo visitou e libertou E fez surgir um poderoso Salvador Na casa de Davi seu servidor Como falara pela boca de seus santos Os profetas desde os tempos mais antigos Para salvar-nos do poder dos inimigos E da mão de todos quantos nos odeiam Assim mostrou misericórdia Assim mostrou misericórdia a nossos pais Recordando a sua santa aliança E o juramento a Abraão, o nosso Pai De concedermos que libertos do inimigo A ele nós servamos sem temor Em santidade e em justiça diante dele Enquanto perdurar em nossos dias Serás profeta do Altíssimo Menino Pois irás andando à frente do Senhor Para painar e preparar os seus caminhos Anunciando ao seu povo a salvação Que está na remissão de seus pecados Pela bondade e compaixão de nosso Deus Que sobre nós fará brilhar o sol nascente Para iluminar a quanto jazem entre as trevas E na sombra da morte estão sentados E para dirigir os nossos passos Guiando-os no caminho da paz Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém João Batista apareceu no deserto Batizando e pregando Um batismo de conversão para o perdão dos pecados Rezemos irmãos caríssimos a nosso Senhor Jesus Cristo Juiz dos vivos e dos mortos e digamos Vinde Senhor Jesus Senhor Jesus Cristo Senhor Jesus Cristo Que vieste salvar os pecadores Defendei-nos de toda tentação Vinde Senhor Jesus Senhor Jesus Cristo Que virei cheio de glória para julgar o mundo Manifestai em nós o poder da vossa salvação Vinde Senhor Jesus Ajudai-nos a cumprir na força do Espírito Os mandamentos de vossa lei Para que possamos acolher com amor O dia de vossa vinda Vinde Senhor Jesus Senhor Jesus Cristo Que sois eternamente glorificado pelos anjos e santos Ensinai-nos por vossa misericórdia A viver neste mundo com equilíbrio, justiça e piedade Aguardando a feliz esperança da vossa vinda gloriosa Vinde Senhor Jesus Digamos agora todos juntos a oração que Cristo nos entregou Como modelo de toda a oração A morte do Espírito A morte do Espírito Santificentur, nome é tu Adegiar é tu Via voluntas tua Simulti em céu e em terra Pane nosso cotidiano Da nobis o biel É dignidade nobis É vida nossa Simulti em nós E vitórios nostres E que nos educas Intentas só Se libera-nos Amado Ó Deus todo poderoso e cheio de misericórdia Nós os pedimos que nenhuma atividade terrena Nos impeça de correr ao encontro do vosso Filho Mas instruídos pela vossa sabedoria Participemos da plenitude da vida Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos Deus todo poderoso Pai e Filho e Espírito Santo Amém Ir em paz E o Senhor vos acompanhe Graças a Deus Ó Virgem Mãe Tu que és a Mãe De nosso Senhor Jesus Cristo Inspiramos Inspiramos a ser Nós seis ao Espírito Santo Para que Ele possa Gerar Jesus Em nossas almas E seja o centro De nossas vidas Amém Amém